Música Olá, eu sou Marcela Aires, repórter de finanças do site Exame. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que permite ao governo ceder reservas de pré-sal a Petrobras numa troca indireta por ações lá na frente. Esse é mais um passo dado rumo à capitalização da empresa, que foi prometida para julho e já postergada para setembro. A novela sobre a emissão de novas ações se arrasta e leva consigo o preço dos ativos. O que deve acontecer daqui para frente? Quem responde é o consultor financeiro Mauro Calil. Mauro, o preço da ação preferencial já caiu mais de 25% até o meio do ano. O que deve acontecer? O mercado, na verdade, ele precifica essas expectativas. Então o preço estava no patamar porque existia a expectativa de uma rápida operação de capitalização. O controlador de Banco do Brasil é o mesmo controlador de Petrobras e a gente acabou de ter uma capitalização. E o dinheiro do mercado é o mesmo. Ou você traz novas pessoas para o mercado ou você vai competir pelo mesmo dinheiro. Como essa expectativa foi frustrada, o preço vem recuando. Isso gera oportunidades para a compra do papel num preço mais barato, porque a gente não pode esquecer que na capitalização vai ter direito a subscrever com preferência quem já é acionista. Falando do negócio de petróleo como um todo, eu sinceramente não vejo um mundo sem petróleo. A gente pode falar, olha, mas existem tipos de energia alternativa. Só que o petróleo não é só energia. O petróleo está na nossa roupa, o petróleo está no nosso carro, não só no tanque de combustível, mas nas rodas, no painel, em remédios, no computador de quem está nos assistindo agora. Tem componentes que são montados a partir de derivados de petróleo. Então o negócio petróleo é algo que não vai sair do planeta Terra tão cedo. O acionista que seguram os papéis agora, então, não deve temer. O acionista de Petrobras, via de regra, é um acionista de longo prazo. Eu conheço pessoas que estão desde a década de 70 com o papel. E quando o Estoró, que subiu 30%, 40% em dois dias, ou até mais do que isso, se eu não me engano, quando teve o primeiro anúncio do pré-sal, as pessoas não se desfizeram. Isso aí é uma ótima oportunidade. Então, se você é um acionista que visa longo prazo, daqui a dois anos eu tenho certeza que ninguém vai lembrar dessa capitalização. As pessoas vão estar falando, poxa, que ótima oportunidade. Mauro, derramamento de óleo no Golfo do México deve atrapalhar a atividade dos papéis da Petrobras para os investidores estrangeiros? Eu não acredito. Tanto que, nesse caso da BP, foi até veiculado e a empresa assumiu isso, que ela transpôs algumas medidas de segurança para acelerar o processo. E isso acabou determinando o acidente. Quer dizer, um acidente não acontece, ele se constrói. Na Petrobras a gente já teve acidente? Teve. Lembra da plataforma que afundou. Mas também foi um grande acidente numa história. Acidentes na exploração de petróleo ocorrem no mundo afora praticamente todos os meses. E é parte da atividade da exploração. Então, isso é um dos riscos que já está no negócio. Quais são as novidades que a lei de capitalização traz agora que ela já foi sancionada e aprovada pelo presidente? Tem uma novidade bastante importante, que é como a União vai pagar pelo seu direito de exercer a preferência. Ela vai pagar em títulos públicos. E para preservar o direito do acionista minoritário, a igualdade de condições entre o majoritário e o minoritário, os minoritários também vão poder pagar com títulos públicos. E isso dá uma oportunidade. Ou seja, se você compra título público hoje, você vai ganhar os seus juros até o momento da capitalização. E lá na frente, você troca título público por ações, se você quiser fazer isso. Quem ainda não tem os papéis da Petrobras? Faz um bom negócio? Isso é importante. Se você não tem o papel da Petrobras e tem certeza que você vai entrar nessa capitalização, não esqueça que os acionistas atuais têm direito de preferência na subscrição. Então, é melhor começar pouco a pouco a formar uma carteira. Não se esqueça que até lá você pode perder dinheiro, porque a gente está falando de renda variável. Então, um dos fatores de risco é a flutuação do papel. O desempenho das ações da Petrobras influencia o Ibovespa como um todo. Como esse imbróglio afeta a vida de quem não tem ações na Bolsa? Bom, não é só a Petrobras que influencia. Ela é a principal, é a primeira do índice Ibovespa, mas todo o índice Ibovespa está sofrendo. Quando o índice Ibovespa cai, via de regra, o dólar sobe. O dólar subindo, você tem o encarecimento de alguns serviços. Por exemplo, quem está indo viajar agora, está com o dólar um pouco mais caro do que em outros períodos. E vai pagar mais caro por isso. Ou seja, mesmo fora da Bolsa, a Bolsa influencia na sua vida. Até para escovar os dentes, quando você abre a torneira, a água que cai da torneira vem de uma SA. Então, as SA estão na sua vida como um todo e isso é muito importante. Seria bom que as pessoas se interessassem pelo assunto. Tá ótimo. Muito obrigada, Mauro.